Eu tenho uma viagem, vai ser o melhor final de semana Eu vou passar o final de semana inteiro, vou passar 4 dias fora de casa Eu vou viajar com umas amigas minhas pra Osaka É uma cidade que fica umas 3, 4 horas daqui, é onde eu moro E eu vou simplesmente pro show do Posh Malone É um festival de verão que tá tendo, que vai ter lá em Osaka É onde vai ter o Posh Malone, Magdalene Steylon e vários outros cantores E é isso então, eu venho nesse festival, depois talvez eu vou lá pro Parque do Universal E é isso então, espero que vocês gostem de acompanhar esse meu final de semana Que vai ser incrível Então eu vou mostrar pra vocês arrumando a minha mala Eu vou começar a arrumar minha mala agora E é isso então, vamos pro vídeo Olha gente, eu vou levar as coisas nessa mala aqui Agora, depois que eu comprei ela, eu tô achando muito pequena Eu acho que eu vou levar muita roupa, não vai caber aqui nessa mala de... Eu acho que é 38 litros, se eu não me engano Olha, por dentro ela é assim Ainda tá com os papéis aqui do Hoken, do seguro Não sei se é assim que fala Com as coisas, porque ela é nova, eu comprei ela faz um mês praticamente Eu comprei só pra ir pra essa viagem E... mas é isso então Eu vou ver agora Como eu vou arrumar isso aqui Porque eu tô achando que é muito pequeno pro tanto de roupa que eu quero levar Porque eu vou passar 4 dias lá A gente vai sair, passear pela cidade Enfim, né? Tinha que guardar tudo Essas roupas que eu tô planejando levar Dentro disso daqui E eu quero saber como eu vou fazer Pra caber tudo aí Aqui eu já deixei os ingressos do festival E os comprovantes Vou mostrar pra vocês o que eu vou levar No caso eu tô pensando em levar essas roupas aqui São roupas coloridas, como vocês podem ver Aqui tem o meu estojo de maquiagem Olho de cabelo Mas eu não vou deixar aqui porque talvez eu me maquiei no dia Então eu ainda não vou guardar na mala Aí tem... aqui tem toalhas, coisa pro cabelo, né? Roupa íntima Nessa daqui tem... É... meus coisas de skincare Tem lento umedecido Tem isso aqui pra tirar maquiagem Tem o meu... É... pra guardar a lente de contato E os meus creme Coisa pra skincare Protetor celular Sabonete de rosto Escova Desodorante Tudo essas coisas Eu ainda não sei se eu vou levar a minha escova de cabelo Porque eu acho que no hotel talvez deve ter Então... É aqui também Aqui eu não lembro o que tem aqui É aqui é mais shampoo, condicionador Mais coisa de cabelo Shampoo, condicionador Eu vou passar quatro dias lá Mas parece que eu vou ficar uma semana Aqui tem o meu porta-joias Não sei se é assim que fala Mas eu comprei esse daqui pra mim guardar Que eu vou levar pra usar lá Né? No caso... Alguns anéis Brinco Colar Não tá tudo aqui ainda Porque no dia mesmo eu vou, né? Usar eles Então eu não guardei aqui Ainda falta escolher Mais alguns pra mim levar Tem as coisas E é isso Por enquanto só uma bagunça aqui Porque eu ainda não decidi o que eu vou levar Eu tenho que ainda guardar bolsas aqui As bolsas que eu vou levar Carteira Eu tô pensando em ir com essa bolsinha aqui Porque daí aqui eu já vou Levar minha carteira Levar as minhas carteiras Perfumes também Eu vou levar esses dois aqui Que são os dois que eu tô viciada no momento Que são os meus preferidos Esse daqui da Moschino Que é a coisa mais fofa Muito cheirovo E esse também que é mais adocicado Mas também é o meu preferido Eu vou arrumar agora aqui tudo E eu volto quando a mala estiver pronta Pra vocês Então gente, a gente chegou aqui agora em Osaka E agora a gente tá indo numa loja de roupa The famous one E a gente eu esqueci de gravar E falar Mas a gente já chegou aqui no hotel Merci hotel Olha aqui no hotel que a gente tá Pode pegar sorvete E bebida de graça Gente Olha a bagunça desse quarto Meu Deus E aí gente Eu esqueci de gravar Mas a gente já se alinhou E agora E agora a gente tá indo pro festival Aqui tá os ingressos E aí gente Refuse it Like the way you do this Keep on rockin', do it Please don't stop Please don't stop Confusing Away Away Automência Time Help Come on Come on I'm so sobri Jump Fight Hey Help Help Cause they gon' fuck it all up One night Catch Me I've got a trailer Seven Six Eight Oh Okay O que é isso? 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 Ainda não quero ir embora. Gente, galera, hoje é segunda-feira E agora a gente tá indo embora Tchau, tchau Até mais em Pocoyaba, galera Não, tá chegando em Pocoyaba Agora a gente tá indo embora A gente arrumou aqui as malas, as coisas A gente tá indo embora agora do hotel E é isso Eu vou finalizar o vlog por aqui Porque depois não vai ter nada pra gravar E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau